Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Carlos, PCNP de Educação Física, e hoje estou na companhia da professora Camila. Pode se apresentar, Camila. Bom dia a todos. Meu nome é Camila, sou PCNP de Inglês, e hoje, juntamente com o Carlos, nós iremos apresentar umas sequências didáticas aí. Prosseguindo a nossa formação, eu vou dar agora alguns recados referente a dúvidas que possam surgir na nossa orientação técnica, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, enviem um e-mail para npdiadema2020.gmail.com Então, esse e-mail é só referente a esta sequência didática, a esta formação de ATPC. Nós também temos a nossa plataforma de conteúdos, npdiadema2020.wordpress.com Gente, entrem lá e procurem observar e utilizar os conteúdos, porque lá nós temos sugestões de conteúdo de todas as disciplinas ano sério. Então, o objetivo é facilitar o trabalho de vocês, como também vocês irão observar as ações que estão sendo realizadas pela diretoria, num todo, e com relação às escolas estaduais. E nós também temos as nossas plataformas de Facebook e Instagram, tá? Então, por favor, na medida do possível, entrem lá, dêem uma bisbilhotada, vejam o que pode auxiliar o trabalho de vocês, coloquem sugestões, que nós estamos abertos para fazer um crescimento e desenvolvimento das nossas ações pedagógicas. Ok? Vamos lá, Tony, a primeira. Então, hoje, o nosso foco é recuperação e aprofundamento das habilidades estruturantes em língua inglesa e educação física. O objetivo é apresentar sugestões de atividade com foco no processo de recuperação de aprendizagem das habilidades estruturantes de língua inglesa e de educação física. Ok? Próximo. Próximo. E aí, nós dividimos da seguinte forma, tá? A primeira parte, falando do objetivo em si, da ação de formação, tá? A segunda parte, o desenvolvimento das sequências didáticas, e a terceira parte, as considerações finais. Vale lembrar que o foco dessa ação, nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares, para recuperar e aprofundar o que é essencial, visando garantir o desenvolvimento das aprendizagens, tá? Visando as competências e habilidades. Então, a ideia é fazer um resgate para auxiliar o aluno naquilo que ele tem de fasagem. Ok? Próximo, Tony. Pensando nessas habilidades, essas habilidades não surgiram do nada. Então, o que cada disciplina tem que fazer? Observar as habilidades do terceiro bimestre, tá? Qual vai ser o meu início de habilidade essencial para procurar sanar as deficiências, tá? Então, escolheu essa habilidade essencial, você vai fazer um resgate, procurando ver aonde que o aluno já viu uma atividade semelhante que possa vir contribuir com esse resgate, que nada mais é que nós chamamos de habilidade suporte. Então, em cima dessa habilidade do ano-série, eu faço um resgate do que ele já viu para facilitar o ensino-aprendizagem. Próximo, Tony. Tá? A partir de agora, vocês estarão com a professora Camila, que vai dar prosseguimento nas habilidades essenciais na língua inglesa. Eu volto logo mais. Vamos lá, professora? Obrigada, Carlos. Obrigada, Tony. Eu só queria pedir, Tony, volta um, por favor. Volta o anterior das habilidades. Isso mesmo. No caso aí, no foco aprendizagem, como o Carlos citou, sobre as habilidades estruturantes, nós temos o mapa de habilidades. E na etapa 1, que aqui fica embaixo, nós temos as habilidades base, que são as estruturantes, para dar a base no conhecimento. Na etapa 2, nós temos as habilidades que consolidam essa base. E na etapa 3, nós temos a habilidade de aprofundamento. Então, no foco aprendizagem, dá para vocês entrarem e dar uma olhadinha nos mapas, para ter uma noção melhor de como funcionam essas habilidades, como elas estão estruturadas. Ok? Pode seguir, Tony. Pode abrir, por favor. E aí, nós temos as habilidades essenciais na língua inglesa, do terceiro bimestre, né? Então, no caso aí, eu selecionei a habilidade EF06LI05, que é aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas. Explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. E uma do primeiro ano também, né? Que não dá para ler aqui agora, mas depois eu comento com vocês, ok? Mas aí, estão todas as habilidades do terceiro bimestre de língua inglesa, né? As habilidades essenciais, no caso, né? Pode passar, Tony, por favor. E nós temos o código das habilidades, né? Como nós já vimos anteriormente. O primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental, né? EF. Depois, 06, sexto ano, né? O primeiro par de números indica o ano ou anos, aqui se refere a habilidade, no caso, sexto ano. O segundo par de letras indica o componente curricular, então, língua inglesa, né? E o segundo par de números indica a posição da habilidade 05, ok? Pode passar. E aí, nós temos as competências específicas de linguagens para o ensino fundamental, né? Todas elas são de suma importância, mas eu elenquei aí para a questão da língua inglesa, exercitar a curiosidade e recorrer à pesquisa, valorizar e fruir diversas manifestações artísticas e culturais, expressar-se e partilhar informações por meio de diferentes linguagens e conhecer o mundo do trabalho. Todas elas são de suma importância para todas as áreas, né? Mas, com relação à língua inglesa aí, dependendo da atividade que a gente vai trabalhar, principalmente os alunos, eles necessitam, eles precisam conhecer o mundo do trabalho, né? Saber como é importante a língua inglesa para o trabalho, mesmo que muitas empresas não utilizem a língua inglesa no cotidiano deles, na entrevista eles pedem, né? Muitos alunos já chegaram a comentar comigo, falam, professora, nossa, eu fiz uma entrevista e... Na empresa eles não utilizam o inglês, mas na entrevista eles pediram. Então, o aluno, ele conhecendo como funciona o mundo do trabalho, não só aqui, como no exterior também, né? Ele consegue ter esse conhecimento de mundo maior, né? E consegue se preparar melhor para as entrevistas, né? Mesmo que ele não vá usar o inglês na empresa, muitas empresas hoje em dia utilizam, mas tem empresas que não, e na entrevista eles pedem, né? Então, essas competências, se o aluno ele conseguir atingir essas competências, ele consegue ter um grande avanço aí, né? Com relação à vida dele, né? Pode passar. E aqui eu selecionei a competência número 1, específica de língua inglesa, né? Que é compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as, como formas de significação da realidade e expressão de subjetividade, identidades sociais e culturais. Então, o aluno, ele precisa estar inserido aí, né? Nessa... Nessa construção humana, ele precisa fazer parte dessa construção, ele precisa estar ciente, né? Que ele faz parte desse mundo, né? E que ele vai lidar com pessoas de diversas culturas, né? Realidades. E ele precisa ter essa noção, né? Essa competência, no caso. Pode passar. E aqui nós temos a distribuição das habilidades nos eixos do componente de língua inglesa. Ele é um grafo, tá? Em 2017, mas ele não é para explicar os índices dos alunos, não. Ele é para mostrar a distribuição das habilidades. No caso, nós temos a habilidade oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e gramaticais e dimensão cultural. Só que a gente pode perceber nesse gráfico que essas habilidades, elas estão fragmentadas, né? Tanto é que os conhecimentos linguísticos e gramaticais vêm lá em cima e a dimensão cultural lá embaixo, né? E no nosso caso, a gente pode fazer a junção dessas habilidades. A gente não precisa exatamente trabalhar elas fragmentadas, né? Divididas. O que dificulta mais o processo para o aluno, né? Para ele, fica um pouco mais confuso quando a gente fragmenta essas habilidades. Então, a gente pode fazer a junção delas, né? Aumentando aí a dimensão cultural, que é de suma importância. E trabalhando conjunto aí com todas as outras habilidades. Ok? Pode passar. E nós temos a aquisição da língua inglesa, né? Os skills, que a gente fala as habilidades aí. Então, para alguns teóricos, né? Stephen Krashen, por exemplo, ele é um linguista norte-americano. E uma das teorias dele, ele fala que existe uma diferença aí entre o processo de aquisição e o processo de aprendizagem, né? Então, para ele, o processo de aquisição, ela é mais natural. Ela é inconsciente. O aluno, ele vai aprendendo, ele vai se comunicando mais naturalmente. De acordo com o cotidiano dele, ou com a empresa que ele está trabalhando, ou com as pessoas que ele conhece. E esse é o processo de aquisição, né? Ele adquire a linguagem mais naturalmente. E o processo de aprendizagem é mais consciente. Então, ele precisa realmente estudar para aprender aquela língua, né? Ele tem uma consciência daquilo. Hoje eu vou estudar gramática. Agora eu vou estudar esse texto embasado nesse conteúdo. Então, ele tem mais consciência da aprendizagem dele. Então, ele explica essa diferença entre aquisição e aprendizagem, né? Muitas vezes, para a gente, parece ser a mesma coisa, mas não é. Tá bom? Pode passar. E o inglês no cotidiano brasileiro e sua influência? Então, no caso, aqui no Brasil, como em outros países, a gente costuma utilizar os termos, o termo anglicismo. Que significa a gente pegar palavras estrangeiras e utilizar na língua portuguesa, né? Então, no caso, por exemplo, os alunos, eles costumam falar bastante. Ah, depois da aula eu vou andar de bike, né? Então, e às vezes ele fala e não percebe que essa palavra bike é uma língua estrangeira, né? Ele já associou ali, vou andar de bike e muitas vezes ele não percebe que vem do bicycle, né? Milkshake, por exemplo, né? Milkshake, ah, eu vou tomar um milkshake, teacher. Eles costumam falar, né? Vou lá na padaria, no restaurante, tomar um milkshake. Então, pra eles também é natural utilizar a palavra milkshake, né? A fashion, por exemplo, né? Ah, amiga, como você tá fashion hoje? Eu escuto bastante isso, né? E eles utilizam naturalmente, assim como spoiler, né? Hoje em dia a palavra da moda é o spoiler, né? Então, eles falam, teacher, não vai dar spoiler. E eles muitas vezes não sabem o que significa o spoiler, né? Que vem de spoil, que é a palavra estragar, né? Então, não vai estragar o final do filme, o final da série. Hoje em dia tá muito forte aí, né? As séries, os filmes. Então, essa palavra spoiler é muito utilizada por eles, né? No cotidiano, assim como videogame, né? Vou jogar um videogame. E o hambúrguer, que a gente fala, né? Só que, na verdade, o hambúrguer, ele veio da Alemanha, né? Da cidade de Hamburgo. Então, foi pros Estados Unidos, eles encurtaram pra hambúrguer. E depois, aqui no Brasil... Desculpem. Aqui no Brasil, a gente utiliza, fala como hambúrguer, né? Ou cheeseburger, no caso, né? Porque a palavra cheese, do queijo, o brasileiro pronunciando, porque vem o CH, ele vai pronunciar X, né? E virou já o cheeseburger. Então, pra gente ter uma noção de como a língua, ela é viva, né? Como a língua... Desculpem, só um minutinho. Como a língua, ela se movimenta, né? Pode passar. E aqui nós temos... Pode abrir, Tony, por favor. Nós temos uma sequência didática aí, do sexto ano, que eu preparei... Não vai estar falhando aqui. Do sexto ano, que eu preparei, com a habilidade EF06-LI05, né? Que eu expliquei lá. Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotina. E aí, outras habilidades que eu separei como um suporte, né? Para ajudar, para embasar a habilidade. E a EF06-LI04, reconhecer, com o apoio de palavras covinatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas familiares. E a EF06-LI17, construir um repertório lexical relativo a temas familiares, escola, família, rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre outros. Ok? E o objetivo específico aí, utilizar diferentes recursos para compreensão, revisão e ampliação do vocabulário necessário para o aprendizado essencial da língua inglesa, com foco na recuperação das habilidades estruturantes. Então, aí, o tema, Family, Things and Occupations, né? No caso, o tema familiar, está sendo trabalhado aí com 6 anos. Ok? Pode passar. E, para começar a sequência, né? Nós precisamos trabalhar o conhecimento prévio dos alunos. Então, como um warm-up aí, a gente pode inserir as palavras cognatas, no caso, né? E perguntar para eles, em inglês, no caso, escrever comedy, different, emotion, future, idea. São sugestões, né? Existem vários outros cognatos, né? Mas aí, para a gente já ter uma noção do que eles conhecem, né? Perguntar vocês, porque os cognatos são bem parecidos, são palavras similares com a nossa língua, né? E com a mesma tradução. Então, comedy, provavelmente ele vai falar, é comédia, different, ah, é diferente, emotion. Então, ele vai associando essas palavras e onde a gente entra com a explicação de cognatos, né? Que são as palavras similares, que têm o mesmo significado e a pronúncia parecida, né? Pode passar. E algumas imagens, a gente pode apresentar alguns flashcards para eles, né? Relacionando esses cognatos com alguns outros que não são. Então, por exemplo, hospital, ambulance, family, doctor. Esses são palavras cognatas. Então, ele pode associar e também associar outras que não têm a ver, né? Como teacher, engineer, fly attendant, né? E relacionando as profissões aí também. Como a gente está falando do tema familiar, a gente pode também introduzir as profissões, né? Da família, dos amigos, né? Então, a gente pode colocar esses flashcards e eles podem fazer a associação do que é cognato e o que não é. E já trabalhar vocabulários aí com eles, ok? Pode passar. E para o material complementar, nós temos o São Paulo Faz Escola, né? Atividade 4, 5 e 6, para trabalhar as características dos membros da família. E as habilidades, né? Quem consegue fazer tal coisa, quem sabe mais. Então, skills and abilities, também eles precisam ficar cientes, né? Da diferença, o que é skill e o que é uma habilidade, né? Lembrando que em inglês, skills, elas são as habilidades mais relacionadas quando a gente precisa de um treinamento. A gente precisa estudar para adquirir essa habilidade. Por exemplo, listening, writing, speaking, reading, né? Então, a gente precisa ler para adquirir aquela habilidade da leitura. A gente precisa ouvir. Então, isso é skill, né? E abilities, ela já vem com a pessoa. Por exemplo, a pessoa que sabe desenhar muito bem ou cantar muito bem. Ela já vem com aquela habilidade ali, né? E na canela, ok? Pode passar. E aqui nós temos um reading e vocabulary, né? Para treinar um pouquinho aí a leitura e a escrita com os vocabulários, né? Então, o aluno, ele irá ler o textinho com a mediação do professor e encaixar os vocabulários nos espaços para que ele aprimore esses vocabulários, treine um pouco, né? E utilize também os cognatos, os falsos cognatos, mas não é o foco aí, né? Para o sexto ano, mas temos os parents, que são os falsos cognatos também, né? Se quiser acrescentar para eles, para eles já terem uma noção. Então, nós temos aí, por exemplo, park, hospital, photo, music. Então, essas palavras, family, essas palavras já são mais cognatas, né? Então, ele identifica os cognatos e também aprimora os vocabulários relacionados à família, né? Mother, father, sister e assim por diante, né? Pode passar. E esse é o textinho que eu preparei em que o aluno, ele encaixa esses vocabulários aí. My family routine, né? Ele vai com a mediação do professor, do colega que sabe mais. Ele identifica os vocabulários e encaixa nos espaços para fazer a compreensão do texto, né? E treinar, obviamente, junto com o professor, a leitura, né? Os cognatos novamente e algo mais que o professor queira trabalhar, né? Pois no texto a gente pode trabalhar bastante coisa, né? Então, dependendo do foco que o professor esteja utilizando, ele pode trabalhar de diversas formas o texto com os vocabulários. Ok? E dando sequência, para aprimorar, para consolidar melhor essa questão dos vocabulários, um joguinho de tabuleiro, um board game, né? Ele é bem legal, os alunos gostam bastante, ele pode recortar o dado, montar e jogar utilizando sempre as useful expressions que a gente fala, né? Que são as expressões úteis. Então, por exemplo, it's my turn, é a minha vez. It's your turn, é a sua vez. I know, eu sei. I don't know, eu não sei. It's a good idea to, ah, é uma boa ideia. It's important to, é importante, né? Então, são... No inglês, normalmente a gente trabalha com essas useful expressions, né? Essas expressões úteis. Porque eu costumo falar para eles, por exemplo, quando a gente assiste séries, tem as chunks, né? Que são as frases prontas. E muitas séries, normalmente o ator, ele começa a falar, a gente já sabe o que ele vai terminar. Porque já são frases prontas, né? Isso é algo que facilita na aprendizagem, né? Por exemplo, ah, o que você está fazendo aqui? Eu não tenho a menor ideia. Então, isso em série, eles falam praticamente em quase todos os episódios, né? Então, já são frases que a gente vai pegando, já vai aprimorando e facilitando na aprendizagem, né? Que são as useful expressions também, né? As chunks aí. Ok? Então, no caso do joguinho de tabuleiro, tem lá o go to the nurse. Então, vá até a enfermeira, né? Miss a turn. Então, são expressões aí que o aluno vai adquirindo, jogando, né? Se divertindo. Eles adoram jogos, né? Mesmo que sejam jogos simples, mas que pra eles é muito importante, né? Porque eles conseguem aprimorar ali se divertindo e jogando, né? Não fica só ali no texto, né? No giz, na lousa, como a gente utiliza, né? Então, tem aí go to the nurse, go to the doctor, play again. Então, são palavrinhas, verbos que ele já vai aprendendo. O gol, né? O mês, o... E ele vai aprendendo aí, adquirindo os vocabulários, ok? Pode passar. Um outro jogo também, que eles gostam, é o Word Search, né? Que é o caça-palavras. A gente já utiliza com eles. Só que esse daí, esse site, ele é um gerador de caça-palavras. Então, você pode montar vários tipos de caça-palavras de acordo com o seu foco, com que você esteja trabalhando. Você pode imprimir também, mas também pode ser jogado online. Então, se você entra no site, ele... Você escolhe a opção, se quer utilizar verbo, substantivo, adjetivo. E o nível, se é básico, intermediário, avançado. E você gera o caça-palavras. E pode gerar mais de um, com o mesmo assunto, né? Com o mesmo tema ali, se você quer trabalhar animais ou profissões. Então, no caso, por exemplo, aqui eu dei uma opção com profissões. Mas tem várias outras, né? Vários outros vocabulários que a gente pode trabalhar também. E também outras profissões. Se você resolve o jogo, conforme o aluno passa o mouse, as palavras que ele seleciona, se estiverem corretas, vão ficando azuis. E o vocabulário, ele é arriscado automaticamente. E o aluno percebe que ele acertou. Se ele errar, a palavra, ela é... Fica em laranja. Então, o aluno percebe que não está correto ali. Que ele tem que tentar novamente. E nisso, você pode gerando vários caças-palavras, conforme você queira, né? De acordo com o foco. Tá bom? Pode passar. E aqui nós temos a continuação da sequência aí, né? Para finalizar com uma song, uma music, né? Uma música aí, para treinar o listening, né? Que os alunos também gostam bastante. E nesse site, ele... Não é simplesmente um site em que você tem a letra da música e escuta ou assiste o clipe. Ele é um site para você jogar mesmo a música, para você brincar com a música. Chama Lyrics Training. Pode passar, Tony, por favor. Então, eu coloquei o passo a passo aí para poder utilizar esse site, né? Tanto os alunos podem utilizar, quanto os professores. Ele é bem legal para brincar, né? Vários níveis e para aprender, né? Então, aí, o professor ou o aluno digita LyricsPraining.com Vai lá em GoToWeb, onde está a setinha. Não sei se dá para ver direito. GoToWeb. Ele também pode ser baixado pelo celular, né? Pelo Google Play ou pelo App Store também. Então, tanto pelo computador quanto pelo celular, dá para utilizar. Pode passar. É feito um login. À direita aí, não sei se dá para enxergar, tem uma setinha. Escrito login. E a pessoa coloca o nome de usuário, o e-mail, né? Username. E o password, que é a senha, né? É bem simples. E é feito o login no site, né? Pode passar. Onde tem a lupinha escrito Search, é onde a pessoa irá colocar a música que ela selecionou. Tem sugestões, tem outras sugestões de músicas também, né? Que podem ser trabalhadas. Mas, se o professor ou o aluno quiser uma música específica, ele digita na parte de busca e irá aparecer ali embaixo o videozinho da música. E se não tiver, porque ela não abrange todas, todos os clipes, todas as músicas do YouTube, no caso, né? Mas, ela abrange uma grande quantidade. Se você coloca lá o nome do cantor, vão aparecer várias músicas relacionadas àquele cantor. Não todas que ele gravou. Mas, as mais conhecidas. Algumas, né? Que todo mundo já tem conhecimento. E outras também. Então, ela abrange... Esse site abrange bastante músicas, né? Dá para trabalhar bem com ele. Pode passar. E aí, tem o Select a Game Mode, né? Para selecionar o modo de jogo. Pode ser o Beginner, Intermediate, Advanced e Expert. Então, né? A pessoa escolhe, no caso, para os sextos anos, o Beginner, né? O básico. Mas, também, se quiser aprimorar, ele pode ir mudando aí. Ele pode também estudar a mesma música com o Beginner, depois muda para o Intermediate e assim vai. Tem a opção também de Karaokê, que dá para brincar, né? No cantinho esquerdo, não sei se dá para ver. A opção de Karaokê. E o aluno escolhe, aí, ou o professor escolhe o nível que ele vai estudar a música. Pode passar. Em seguida, no canto superior direito, tem Write Mode e Choice Mode. Então, o aluno, ele escolhe a opção de escrita ou de escolha. No caso, escolha é mais fácil, mas nada impede que ele também treine com o Write, que é a escrita, né? Mas ela é um pouco mais rápida. Então, o aluno, ele já tem que ter um conhecimento da música para poder conseguir escrever na hora correta, conforme o clipe vai passando. Então, a parte de Choice Mode, para quem está começando, é o primeiro acesso, ele não conhece a música, é a melhor opção, né? Porque ele vai escolhendo ali as palavras, os vocabulários. E clique em Press Here to Start Again, né? Vai começar o jogo. Pode continuar. E o clipe, ele é inserido aí no site, né? Aí a pessoa irá clicar para começar o jogo. Pode passar. Então, no caso, e esse joguinho, ele também soma ou diminui os pontos, de acordo com o clipe, né? De acordo com o, conforme o aluno está praticando ali a música. Então, o clipe, ele começa, a música é passada e a letra também embaixo. Como ele escolheu a opção Choice, né? Então, conforme, onde tem a bolinha, não sei se dá para vocês perceberem, é onde o aluno acrescentará a palavra. Então, ele irá escolher Protect, they, take or around. Qual que é a palavra correta, de acordo com o que ele ouviu, que preenche a bolinha ali, ó. Just, tanana, my hand. Então, no caso, seria o take, né? E aí, forma um ponto. Então, lá onde está hit, ele acertou, ele colocou take. Então, fez um ponto. No hits, somou um. Agora, se ele errar, no fails, ele vai diminuindo ali, né? Tem zero porque eu não cheguei a completar. Mas, conforme a música vai passando e ele vai escolhendo os vocabulários, ele vai somando os hits ou diminuindo, né? No caso, os fails. E vão somando aí as pontuações. Então, ele também pode, o professor também pode utilizar, de acordo com um grupo de alunos, por exemplo, ou uma dupla, quem acerta mais, né? Para poder trabalhar aí uma forma de avaliação também. Então, esse site, ele é bem interessante, né? Dá para trabalhar diversas músicas, diversos vocabulários. No caso aí, o tema é familiar, então, por isso que eu escolhi do Tarzan, né? Eu, particularmente, amo a música do Phil Collins, né? E, mas também o professor pode escolher qualquer outra música que ele quiser, de acordo com o tema dele, com o foco que ele esteja trabalhando, ok? E também tem a opção de print, o print lyrics embaixo. O professor, ele também, ou o aluno, ele também pode imprimir as letras, né? Tem várias outras opções, new exercise, tem novo exercício. Então, ele pode utilizar bastante esse site aí, que não é só um site para você ler a letra da música e ouvir o clipe, né? Que normalmente é o que a gente faz. Então, esse daí, o aluno, ele brinca com a música, né? Ele soma pontos ou diminui os pontos, né? De acordo com os acertos dele. E ele pode voltar também, estudar a mesma música, treinar a mesma música e acertar tudo depois, né? Ok? Pode passar. Então, a sequência didática do sexto ano foi essa, como sugestão, né? No caso, utilizando aí o gerador de caça-palave, alguns recursos, na verdade, eu quis mostrar, para que a gente possa utilizar também, né? Então, tem o gerador de caça-palavras, tem o lyrics training da música e outros recursos também que a gente pode trabalhar com ele, né? E aqui eu separei uma sequência do primeiro ano do ensino médio, né? Com a habilidade ler, compreender, analisar, interpretar, informe de lazer, programação de entretenimento, horóscopos, palavras cruzadas, piadas, avisinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades de uso social. Então, no caso aí, deixa eu ver se eu colocar aqui, ó, se eu aumento o som. No caso, é... O tema é leisure activities, né? Que são atividades de lazer, que foi um tema que eu escolhi, mas o professor pode trabalhar outros temas também relacionados à mesma habilidade, tá? E o objetivo específico, utilizar diferentes recursos para a compreensão do tema e ampliação do vocabulário necessário para a autenticidade essencial da língua inglesa com foco na restrição das habilidades estruturantes. Pode passar. E aqui, para fazer um warm-up com flashcards, a gente pode usar. Eu utilizo bastante flashcards com os alunos, eles gostam muito, porque são as imagens, né? Sempre quando a gente trabalha com imagem, o aluno, ele foca melhor, né? A visão dele ali, ele... Então, no caso, trabalharam conhecimento prévio deles, fazendo a pergunta sobre o artigo 24, né? Da Declaração dos Direitos Humanos Universais, né? Se eles conhecem esse artigo, né? Se eles já ouviram falar, então, colocar lá na lousa sobre esse artigo em inglês, né? Então, aí no caso, para que o aluno entenda o que significa o artigo, né? Que todos têm o direito ao lazer, né? No caso, eles não podem confundir também com a questão da preguiça, porque muitos podem confundir, né? Não é a preguiça de você parar de fazer tudo, eu tenho o direito a não fazer mais nada. Não é isso, é a questão de limites mesmo, né? De trabalho, de condições, de vida ali, de lazer, que todos nós temos o direito, né? Então, eles têm que ter ciência que esse artigo existe. E, no caso, fazer perguntas para eles, né? Com relação a se eles, quais os tipos de lazer que eles costumam fazer, praticar, né? Não existe só a praia, tem também museus, teatros, né? A questão do desenho também é um lazer, pois muitos alunos, nós temos alunos que desenham impecavelmente, né? E para eles também é um lazer, né? É uma habilidade ali que a gente trabalha, né? Já vem com ela, com eles, é uma ability, né? Que a gente fala. E eles utilizam também como um lazer, né? Então, mostrar para eles algumas imagens já inserindo vocabulários também, para que eles possam aprimorar, ok? Pode passar? Pode passar? Aqui nós temos mais alguns flashcards relacionados a séries, pois hoje em dia muitos alunos, nós também assistimos bastante séries, né? Então, no caso, Friends, How I Met Your Mother, filmes também, leituras. Então, tudo é relacionado ao lazer, né? Então, para eles, porque muitos não têm essa consciência de que, do que é o lazer exatamente, né? O que faz parte do meu lazer? Muitas vezes, para eles, ir à praia é um lazer, obviamente que é, mas para eles só fica naquilo, né? Eles não conseguem assimilar ou procurar outros tipos de lazer, né? Que nós temos diversos aí. E que juntam conhecimento também, né? No caso, a gente pode estar praticando um lazer, por exemplo, assistindo filmes, lendo livros também. Ao mesmo tempo que a gente está se divertindo, nós estamos estudando também, né? Pode passar? E aqui, uma Vocabulary Activity, né? Uma atividade de vocabulário. O professor não precisa utilizar todas as frases, se ele não quiser, né? Mas, se não, pois muitas vezes as aulas são mais corridas, mas é um exemplo, caso ele consiga trabalhar com todas as frases, para aprimorar a maior quantidade de vocabulários, né? Então, nós temos aí, write, hobby, watch TV, read, coffee shop, hang out, take a nap, listen to music. Então, todos são vocabulários que os alunos vão adquirindo aí conforme o tema, né? De acordo com o tema. Para ele poder também se comunicar, né? Ao pants, surf the internet, play soccer, video games, go for a walk soon. Então, de acordo com o diálogo, pode ser feito em dupla também. Eles identificam os vocabulários e preenchem para aprimorar. Depois, nós temos uma outra word search, né? Só que, no caso aí, é relacionado aos vocabulários que eles já viram nos diálogos. Então, os mesmos vocabulários, os 14 vocabulários que eles inseriram lá no diálogo, nas frases, né? No caso, eles irão consolidar esses vocabulários aí na word search, né? No caso, a palavra. Então, pode até ser feito uma brincadeira, quem conseguir achar o maior número de vocabulários primeiro. Então, dá para trabalhar aí algumas formas com as word search, né? Então, são a mesma quantidade, os mesmos vocabulários que tem lá no diálogo, nas frases, tem na word search. Então, ele aprimora mais jogando, né? Brincando aí. Pode passar. Pode passar. E depois, para trabalhar com o speaking, habilidade de speaking, né? Tem um diálogo aí. Eles podem fazer diálogos em grupos, né? Trabalhando, consolidando esses vocabulários que já foram trabalhados. Perguntando, fazendo perguntas um para o outro, né? How much free time do you have each week? Do you think most people have enough free time? Então, com a mediação do professor, né? Eles irão fazer as perguntas e as respostas para as duplas ou para os grupos, de acordo com o que o professor desejar trabalhar, né? Então, ele vai consolidar esses vocabulários, utilizando diálogos, né? Pode passar. Pode passar. Uma comprehension test, né? No caso, sempre nós temos que inserir aí algum tipo de texto para eles também, né? Então, para, mais uma vez, consolidar os vocabulários e aprimorar. Então, o aluno, ele vai ler o texto e vai trabalhar a questão do skimming, né? Que é a leitura geral do texto, identificando o título, as palavras em negrito. Então, ele faz um skimming, que é a leitura geral, para identificar do que se trata o texto, né? Pode passar. E trabalhando o skimming também, que é a leitura específica do texto, né? Já com as perguntas aí, where does Sophie usually hang out with her friends? Então, no caso, ele tem que identificar, tem que ir ali no foco do texto. O skimming, a própria palavra já diz, né? É um escaneamento. Então, ele vai fazer uma varredura ali das informações, né? Por isso, o skimming. Então, tem o skimming e o skimming, que são as técnicas de leitura aí da língua inglesa, né? Pode passar. Um joguinho que eu separei para consolidar esses vocabulários relacionados a séries, filmes, desenhos, chama Heads Up, que é um jogo, um aplicativo que pode ser baixado no celular, né? Alguns temas são pagos, mas outros temas não. Então, dá para trabalhar com alguns temas. Eu já cheguei a trabalhar com alguns desses temas. E que são, que dá para utilizar sem serem pagos, né? E aí, nós temos um vídeo para vocês verem mais ou menos como que são feitos esses jogos. Que dá para utilizar também com flashcards, não só com aplicativo. Pode trabalhar também com as imagens, né? E eu acho bem legal, porque os alunos, eles se divertem bastante. E também, de acordo com o vocabulário, que o aluno esteja praticando ali, né? Consolidando. Pode passar o primeiro vídeozinho, Tony, por favor. Dá para passar o vídeo? Dá para passar o vídeo? Não dá para passar? Não dá para passar? Acho que não vai dar para passar. Mas, depois, então, vai ficar nos materiais, né? Para que vocês possam ter acesso a como é feito o jogo, né? Que é bem legal. É feito pelo aplicativo ou pelo flashcard, né? E os alunos, eles... Aí, tá, tá. Não sei se está sem som. Não sei se está sem som. Não sei se está sem som. Está sem som, né? Mas, conforme ela vai fazendo as mímicas, a pessoa que está com o flashcard vai tentando adivinhar, né? Então, não precisa ser só o aplicativo também. Tem pelo aplicativo, mas ela pode usar com imagens também, né? Com os vocabulários. E, claro, de acordo com cada nível dos alunos, né? Com que eles estejam trabalhando, né? Dá para trabalhar bem os vocabulários aí. É bem divertido. Pode passar o próximo, Tony, se você conseguir. E aí, eu vou fazer o aplicativo. 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 Adivinhar, né? A plateia, no caso, no caso, os alunos, em grupos, podem fazer as mímicas. E a pessoa que está atrás da imagem, ela vai tentando adivinhar, né? De acordo com o tema, no caso, né? Os vocabulários que eles estejam trabalhando. Pena que está sem o som. Então, eles vão fazendo as mímicas e a pessoa vai tentando adivinhar. É bem legal essa brincadeira, dá para trabalhar em grupo, né? E pode passar, Tony, por favor. Já estou aqui. Nosso tempo é curto. E para finalizar, né? Um antes, por favor. Um anterior. Isso. Obrigada. Para finalizar, tem também o site. O outro. O próximo slide. O do filme. Isso, o próximo. Isso, é isso. Obrigada. Então, para finalizar a sequência, no caso, tem um site chamado Learn Practice English with Movies. Na verdade, é um link do YouTube, né? Em que o aluno, ele aprende trechos de filmes. Ele não só assiste os trechos, como ele aprende o trecho do filme relacionado ao tema que ele esteja trabalhando. Então, tem vários filmes lá. Tem do Harry Potter, do Procurando Nemo, do Finding Nemo, Avengers. Então, tem vários que ele pode aprimorar. Então, vem lá o link, vem o vídeo, depois vem os subtitles e depois as palavras-chave ali, os rins, né? Então, ele vai aprimorar ali aquele diálogo, né? Pode passar. E o Quizlet, que é um gerador de flashcards. Então, o professor, ele pode, isso dá para utilizar em todas as disciplinas, tá? Todas as disciplinas podem utilizar o Quizlet, não é só para a língua inglesa. Então, no caso, ele entra no site e ele monta flashcards para que os alunos estudem esses flashcards. Depois, ele pode enviar para os alunos e os alunos irão aprimorar. Então, pode passar. Também pode ser utilizado em celular. Então, no caso, o professor, ele faz um login, né? Tem lá a opção professor ou aluno. Então, o professor faz o login para professor, o aluno para aluno. E vai em pastas, né? Criar uma pasta. Então, irá abrir a parte, criar uma nova pasta, onde tem título e descrição. Então, no caso, o professor, ele irá colocar o título que ele deseja. Eu coloquei como uma sugestão vocabularies. E como descrição, movie series and leisure activities. No caso, o tema aí, né? Da sequência. Mas o professor pode colocar o tema que ele estiver trabalhando. Pode. E cria a pasta. Pode passar. Criar da pasta, ele vai adicionar uma lista, né? Para essa pasta. Então, ele vai no canto superior ali, onde está o símbolo de mais. E ele adiciona listas. E depois, irá aparecer adicionar uma lista, ele vai colocar criar uma nova lista. Pode passar. Então, tem lá. Criar uma nova lista de estudos. Tem o título e a descrição. No caso, eu coloquei movies e Black Panther, né? Que era o tema ali. Mas o professor coloca o que ele estiver trabalhando. Qualquer disciplina, tá? Não é só inglês. E ele cria. Pode passar. E nós temos aí, ó. Criar e estude. Com os flashcards, ele vai colocar o termo e a descrição, a definição, no caso. Então, o termo é o que ele quer que o aluno aprenda, né? E a definição ele coloca em português. E no caso das outras disciplinas, ele coloca o tema que ele estiver trabalhando com a definição também. Pode passar. Criar e estude. Então, foi criada a lista. Criada a lista, ele pode tanto enviar por e-mail ou copiar o link ou compartilhar no Google Classroom, compartilhar no Teams, adicionar a turma ou a pasta. Então, ele pode enviar essas listas de estudos para os alunos. Pode passar. Então, feito isso, ele tem lá a parte de cartões, que são os flashcards. Tem o Black Panther e Pantera. No caso, quando ele adiciona o Black Panther, o card, ele vira e aparece a definição. Então, o que ele precisa estudar. Também pode ser colocado as imagens, né? Poderia ter lá uma imagem. Conforme o aluno vira o card, ele aparece a definição desse card, né? Para ele treinar. Pode passar. E tem também a opção aprender, que no caso, tem lá Black Panther ou The Avengers. Qual que é Os Vingadores? Isso eu só coloquei como uma sugestão, tá? Relacionado aos filmes. Mas, obviamente, o professor irá colocar os temas que ele estiver trabalhando, né? Os vocabulários que ele estiver trabalhando. Então, o aluno escolhe. Ah, é Black Panther ou The Avengers. Então, ele clica e ele vai acertar ou errar, né? De acordo com... E vai somando ali, número 1, 2, 3, vai somando os acertos, né? Os temas dominados, no caso. E tem também a opção insira a resposta em inglês. Então, tem lá Pantera Negra, ele coloca Black Panther, né? Ou ele vai treinando de várias formas. A parte escrita, né? A parte de imagem. Pode passar. E no caso, ele vai dominar esses itens. Então, se ele acertou tudo, vai aparecer. Parabéns, você aprendeu tudo. Se ele não acertou tudo, irá aparecer uma mensagem que ele precisa treinar melhor esses vocabulários, né? Então, é isso. O professor, ele pode enviar para os alunos essas listas de qualquer disciplina, né? De qualquer tema que ele esteja trabalhando, qualquer habilidade, né? Com vocabulários. E os alunos podem estudar e enviar, reenviar para os professores os itens dominados. O que eles aprenderam, o que eles precisam aprender. Então, é bem legal esse Quizlet. Ele é bem utilizado por professores também da língua inglesa, mas também pode ser utilizado por outras disciplinas. Não necessariamente só para o inglês. Bom, e é isso. Agora, nós iremos voltar com o professor Carlos. Espero que vocês tenham gostado. Tinha bastante informação aí, por isso eu tive que dar uma corridinha. Mas os materiais estarão disponíveis para vocês, tanto do link do YouTube, né? Quanto o da letra de música, lyrics training. Então, os materiais estarão disponíveis e vocês poderão acessar depois para compreender melhor como que utiliza essas ferramões. Bom, muito obrigada. Carlos? Vamos lá. Excelente apresentação, Camila. Muito obrigada. Foi muito esclarecedora. Uma sequência didática bem pontual, bem tranquila. É muito conteúdo, mas os professores terão oportunidade de, não só essa, a TPC, mas também todas as outras que a diretoria já fez. Vocês podem entrar lá no site, na plataforma de conteúdo, npediadema2020.wordpress.com, que lá estão todas as TPCs, tanto essa que vai estar, está sendo gravada, mas as outras também. Lá vão ter links de sugestões, a nossa formação acaba sendo um pouco corrida, mas lá tem todos os links de sugestões das atividades que vocês podem compartilhar e observar como realizar e de que forma pode facilitar o trabalho de vocês. Vamos lá, Tony. A minha. Pode aumentar, por favor. Obrigado. Bem, área de conhecimento, educação física, componente curricular, dança. O tema é um tema bem diferente dos outros que eu já apresentei anteriormente. Será samba. Eu coloquei apenas um número 2 de aulas porque é o número de aulas semanais que a disciplina tem. É óbvio que o professor faz a adaptação de acordo com aquilo que ele acha melhor, ok? O objetivo da aprendizagem é valorizar a cultura brasileira e os arranjos linguísticos necessários à composição desse poema musicado. Esse material está lá no caderno, tanto do professor como do aluno da terceira série. Note que na terceira série do ensino médio só tem a habilidade, não tem o código. E eu utilizei a habilidade de suporte, unidade temática dança. Por que dança em si? A dança já vem, o aluno já vem com uma bagagem de conhecimento de dança antes de entrar na unidade escolar. Então, ele utiliza a dança como um lazer, ele utiliza a música como um lazer. E quando ele vem para a unidade escolar, aí nós vamos sistematizando esse ensino, o que ele já sabe sobre dança, o que ele já sabe sobre música. Ok? Próximo, Tony. Então, o samba em si, ele pode ser trabalhado com outras disciplinas. Língua portuguesa, que eu posso trabalhar gêneros textuais, uma sinopse, linguagem verbal e não verbal. Na história, manifestação popular do carnaval. O samba como patrimônio cultural brasileiro. Na disciplina de arte, manifestações carnavalescas. O ritmo samba e suas variações. Na matemática, unidade de tempo. Linha do tempo, escrita e leitura de numerais. Geografia, sociedade e exclusão social. Próximo. Eu sempre utilizo uma frase para dar embasamento na nossa sequência didática. E como nós estamos falando de samba, nada mais justo que pegar exatamente uma parte de um samba-enredo. Este senhor que está aí do lado é o Silas de Oliveira. E o enredo em si da música é Aquarela do Brasil. Por que eu escolhi Aquarela do Brasil? Aquarela do Brasil é tão importante que ela passou o período carnavalesco. Então, independente do período que nós estamos, quando toca essa música, todo mundo canta. E aí eu peguei essa parte. Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil. E neste lindo céu azul anil, emolduram a aquarela do meu Brasil. Este samba é de 1964, mas até hoje ele é cantado. Próximo, Tony. A importância do samba vem desde a parte trágica, mas é uma parte importante da história, que é a rota do tráfico. Então, os negros vieram para o Brasil, escravizados, principalmente para trabalhar no Nordeste, na lavoura de cana-de-açúcar. Principalmente na região Nordeste, Salvador, na Bahia, em Recife, que eram os grandes produtores de cana-de-açúcar. E em Salvador, nós chamamos a Bahia como o berço do samba. A palavra samba é brasileira, porém, ela vem de um significado semba, que é africano, que significa umbigada. Próximo, Tony. Então, este senhor, que está aqui do lado, é um dos expoentes do samba na Bahia, que é o Riachão. Ele morreu esse ano. Então, o samba está presente em todas as regiões brasileiras, e em cada uma delas é incorporado os novos elementos ao ritmo. Sem, contudo, perder sua cadência característica. Então, o samba da Bahia, qual é a característica do samba da Bahia? É o samba de roda. Principalmente o samba na região do Recôncavo Baiano. Próximo. Saindo da Bahia, chegamos em São Paulo. Em São Paulo, a característica do samba em São Paulo é completamente diferente. Ela continua sendo, através dos escravos, mas vem do interior de São Paulo. E principalmente da cidade de Pirapora de Bom Jesus. Uma pessoa fundamental do samba paulistano é a dona Maria Ester. Ela também faleceu e ela era expoente do samba rural paulista. E o samba de São Paulo tem uma característica muito marcante, porque ele é muito dançado e a parte de som, a parte de instrumento, são bumbos muito grandes. Então, as escolas de samba de São Paulo, principalmente a escola de samba vai-vai, que ainda mantém as tradições que vêm de Pirapora de Bom Jesus, mantém um ritmo muito forte com relação à batida. Nós temos que lembrar uma coisa, o samba não é só a parte musical, nós temos também a parte da dança. E acaba facilitando para o entendimento do nosso aluno, na medida que é alguma coisa que ele já faz, ele já dança. Então, eu estou introduzindo o samba para facilitar o entendimento dele, porque ele tem o ritmo e isso é o que precisa, tanto para a leitura como para a dança. E aí estão alguns expoentes do samba de São Paulo, tá? Geraldo Filme, a Dona Irã Barborda, Oswaldinho da Cuica e, embaixo, Os Demônios da Garoa. Próximo, Tony, isso. Bem, o samba no Rio de Janeiro, a expoente maior é esta senhora, Tia Ciata. Tia Ciata era uma quituteira de mão cheia e também era mãe de santo. E todas as manifestações, principalmente religiosas e musicais, Elas não eram muito bem vistas no Brasil naquela época. Mas, por ser uma cozinheira de mão cheia, ela fez fama no Rio de Janeiro vendendo os seus quitutes no Rio e, principalmente, na sua casa. Então, os historiadores dizem que a nata da comunidade do Rio de Janeiro frequentava a casa da Tia Ciata, não só para comer, mas também para festejar. E esses senhores que estão aqui na foto, Pixinguinha, João da Baiane e o Donga, principalmente o último, o primeiro samba gravado no Brasil foi escrito na casa dessa senhora, Tia Ciata. Ok? Próximo, Tony. Então, vamos lá. Por que eu escolhi o samba enredo? O samba enredo nada mais é do que uma ramificação do samba. Então, tem o samba de roda da Bahia, tem o samba rock, tem o samba de black, tem o pagode, tem o partido alto. O samba enredo eu acabei escolhendo porque ele trabalha com muita letra e também vai facilitar o ensino da língua portuguesa. O objetivo aqui é ajustar a ação da educação física contribuindo para o ensino-aprendizagem em língua portuguesa. Então, o samba enredo é uma ramificação do samba, e cultuados nos tempos modernos. Esse gênero foi criado no decorrer dos anos 30. As escolas de samba, para vocês terem uma ideia, não tinham, nos desfiles anteriormente, uma definição de tema nos desfiles. Ela escolhia um samba, principalmente era um samba de quadra, e eles vinham cantando esse samba no trajeto do desfile. E, com o passar do tempo, foram estipuladas algumas regras para esses sambas enredo. Então, eles tinham que falar de fatos históricos, personagens e heróis, temas sociais e culturais. Por isso que eu mostrei aquele primeiro samba como frase, Aquarela do Brasil. Ok? Porque são fatos que, cultural, que eleva a autoestima. Próximo. Bem, a sequência didática em si, o que eu gostaria que os alunos fizessem? Eu escolhi cinco sambas, então, a ideia é que eles façam a leitura do samba, procurem assimilar o que significa essa letra de samba, e cantem o samba. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou cantar uma parte já com relação à sequência. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia, Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites de magia do Candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipú, assisti em Pernambuco a Festa do Frevo e do Maracatu. Ok? Isso é só uma parte dos sambas que eu vou comentar. O que eu quero com isso? Que o aluno veja que a leitura em si é extremamente importante, mas ele tem que ter um ritmo. E, no final, eu também dou o link já com a parte musical, com o intérprete cantando. E vocês acabam vendo que é completamente diferente a parte de leitura individual com a parte cantada. Então, o trabalho em si aqui é contribuir para o ensino-aprendizagem linguístico do aluno. Próximo, Tony. O próximo samba-enredo, Pauliceia desvairada, anos 70. Então, olha a importância desse tema. Modernismo no Brasil. Oswald de Andrade. Então, quem tiver oportunidade, leia o livro. Então, esse samba fala da Tropicália, fala do modernismo como um movimento cultural. Então, só uma parte. Modernismo, movimento cultural. No país da Tropicália, tudo acaba em carnaval. Modernismo, movimento cultural. No país da Tropicália, tudo acaba em carnaval. Eu vi, ah, meu Deus, eu vi um arco-íris clareado. Então, o aluno, fazendo a leitura, eu gostaria que ele entendesse o significado dessa história no desfile. O porquê dessa letra, o significado dessa letra. o como eu posso entender o desfile em si acontecendo só com a letra. Ok? Próximo. Unidos da Tijuca, 2010, enredo é segredo. Segredo. depois de muito tempo e uma briga com relação à parte de censura, porque a sequência dos desfiles só podia ser daquela forma que eu comentei, fatos que enobrecem o Brasil, que falem de uma personagem. E depois dos anos 90, de 85, a partir de 86 principalmente, os temas puderam ser livres. E aí esse tema é muito engraçado porque faz com que o aluno tente imaginar o que é segredo, o que significa o segredo aqui nessa música, nessa letra. E começa assim, é segredo, não conto a ninguém, sou tijuca, vou além, o seu olhar vou iludir, a tentação é descobrir. Então, é fazer com que eu conte uma história e a pessoa fique pensando aqui, poxa vida, o que será que vem? Qual é a sequência? Como eu posso passar isso com relação a escrever um samba? Próximo turno. 2014 é brinquedo, é brincadeira, samba da União da Ilha, tá? Que fala a importância de ser criança mesmo, tá? De não pular fase, de não pular etapas, se nós pensarmos no ensino aprendizagem, é aquela coisa de etapa, então, nós vamos fazer a retomada, vamos fazer a retomada, mas nós não podemos pular fase, e com relação a esse samba é exatamente isso, a importância de ser criança, tá? É, como que em sendo criança, o que que eu guardo na minha memória? neste baú de memória, são tantas histórias, é só escolher, desperte e encanta sua alma de infância, sem forma nem cor, fabrique esperança. Então, a nossa ideia é fabricar muitas esperanças. Próximo turno. gente, eu tô correndo um pouco, até pelo problema de tempo, mas tudo isso tá bem explicadinho, tem o samba, vai ficar gravado lá, vocês vão poder fazer o resgate dessa TPC na nossa plataforma de conteúdo da diretoria. esse último é uma homenagem, homenagem a Ivete Sangalo, do Rio ao Rio, que conta a história de uma personagem conhecida mundialmente, que é a Ivete Sangalo, tá? Que vem do interior da Bahia e quer chegar na cidade grande que é Salvador. Tá? Foi uma homenagem da escola e aí uma parte que eu poderia dizer e lá vou eu pé na estrada e lá vou eu meu amor olhos de fogo da serpente encantada iluminavam meu destino a Salvador. Então, ela tinha foco de crescer como pessoa do interior que tinha foco de crescer na cidade grande, né? Ela tinha uma esperança, ela tinha um um olhar vendo assim eu quero chegar lá. Próximo. Tony? E aí vem a importância do samba enredo com relação ao esquema em si musical. Então, o que que nós precisamos prestar atenção? Na letra e na melodia. qual é o significado da letra? É avaliado como o quê? A parte poética, a beleza e o bom gosto, aquilo que está escrito. A parte melódica é referente a facilitar a dança e o canto dos desfilantes. Então, como a professora Camila comentou, é extremamente importante na língua inglesa. Poxa, eu estou lendo lá, adoro uma música, mas eu tenho que saber o significado daquilo que eu estou lendo. Porque se eu não souber o significado, é o cantar para eu cantar. Referente ao samba, é a mesma coisa. Facilita, porque é o idioma da língua portuguesa. mas, o que eu quero com isso? Mostrar para o aluno que essa escrita não é tão fácil. Seria a mesma coisa de ler um livro. O professor chega, o professor de língua portuguesa, o professor de matemática, o professor de educação física, ele vai chegar e fala assim, olha, eu tenho esse texto e quero que você pesquise, que você leia. Então, você vai fazer a leitura e vai me dizer aquilo que você entendeu. é exatamente isso que eu quero. Próximo. Aqui eu coloquei alguns baluartes do samba, porque quando nós falamos de resgate, nós não podemos perder a nossa identidade. Então, é como eu disse, eu tenho que mostrar para os nossos alunos lá, como que o samba surgiu, o significado da palavra, os expoentes, muita gente conhece só os novos, os sambistas novos, aquilo que está na mídia e muitas vezes nós temos esse problema, porque a mídia influencia. Apenas um comentário aqui com relação aos baluartes, Dona Ivone Lara foi a primeira mulher a puxar um samba enredo em uma escola de samba, foi na Império Ferrano. Então, para vocês verem o quanto isto é machista, ainda é um espaço de homens, mas aí tem Jamelão, Paulinho da Viola, Nelson Sargento, tem inúmeros. E dentro desses inúmeros, Chiquinha Gonzaga. Próximo, Tony. Ótimo. Por que eu fiz o comentário da Chiquinha Gonzaga? Porque o carnaval em si e as letras das músicas eram muito elitistas, o carnaval não era para o pobre, o corso, o cortejo era para o rico, para a aristocracia, então eles desfilavam, porque era um desfile mesmo, esse nome vem de desfilar, então eles colocavam roupas garbosas e desfilavam alguns a pé e outros nos seus carros, tá? E Chiquinha Gonzaga com a música O Abre Alas passou a mostrar o outro lado, fazer com que a classe menos favorecida viesse a participar também. Próximo. Tony. Dia Nacional do Samba Nossa primeira gravação do samba foi em 1916, tá? E a música pelo telefone. Então, no ano de 2016, quando completou 100 anos, foi instituído no Brasil o Dia Nacional do Samba, patrimônio cultural do nosso país, tá? Então, é aquilo que eu costumo dizer, é muito legal as culturas de fora? É, mas nós temos que também valorizar a nossa, tá? Então, por isso desse resgate, por isso de mostrar pessoas que não são vistas normalmente na mídia. Ok? Próximo, Tony. Aqui tem a letra e é muito engraçado porque a letra é, vocês vão observar posteriormente que é muito lento, mas é um samba. Tá bom? E aí tá a, o disco aí da gravadora Odeon. Próximo. Amigo. Então, o que eu quero? Vamos lá. Após a leitura e audição do Samba Zenredo, realize atividade de acordo com o seu entendimento da letra e ritmo. Então, eu passei os cinco sambas, ele vai fazer uma leitura do samba sozinho. depois dessa leitura desse samba, eu gostaria que ele cantasse, tentasse cantar o samba e depois ele vai fazer a audição que vai junto com a atividade. Então, essa construção de entendimento que eu gostaria que ele entendesse. Próximo. Pode passar, que é a mesma atividade. Pode passar. Isso. Então, nessa última atividade aqui, construa um samba enredo, eu estou fazendo diferente. Na anterior, eu dei o enredo, eu dei a letra do samba para ele entender o significado. Aqui, não. Aqui, eu estou dando o enredo e estou solicitando como trabalho que ele escreva um samba. Um samba com esse tema. Na terra do sol nascente, uma nova luz vai brilhar. não é à toa que eu escolhi esse tema. Esse tema é voltado para a educação física. Nós deveríamos ter participado da Olimpíada, mas, infelizmente, devido à pandemia, a Olimpíada foi adiada para 2021 e estamos na torcida que tenha. Então, o que eu quero que o aluno faça? É que ele faça um resgate do que vem a ser as Olimpíadas. Como os esportes podem ser incluídos nessa letra do samba? Essa forma linguística que eu comentei, língua portuguesa. a parte escrita. Então, o trabalho junto com o dicionário é extremamente importante. Próximo. aqui eu faço apenas uma pergunta. Se eles já foram, se os alunos já foram a uma escola de samba, se eles já viram uma disputa de samba enredo, e se já foram, que eles comentem o que acharam. Uma dica, eu também estou colocando o link da Liga das Escolas de Samba de São Paulo e também do Rio. Por quê? Porque as disputas de samba enredo, as pessoas podem acompanhar online. Já que nós estamos em tempo de pandemia, isso pode ser acompanhado online. Próxima, Tom. Tá? Habilidade de suporte, que também pode ser utilizado do oitavo ano. Tá? Próximo. Referência. pode fechar, meu amigo. Isso. Eu tive que dar uma corrida, eu sei que são muitas informações, mas a ideia em si foi mostrar para vocês o quanto a educação física, como também a língua estrangeira moderna, a língua inglesa, ela é dinâmica e nós podemos trabalhar conjuntamente. Então, se vocês lembrarem, eu falei de sedentarismo já, eu já falei de anabolizantes e agora eu estou falando de um tema que facilita, talvez facilite o dia a dia e a compreensão do aluno, porque ele já vem com uma bagagem de casa. O aluno gosta de música, mas será que ele gosta de música samba? Ele gosta de dançar. Será que ele gosta de dançar samba? Então, eu quis fazer esse paralelo. Espero que vocês tenham gostado. A nossa ideia é subsidiar o trabalho de vocês, não é nada fechado, é bem aberto, vocês podem adaptar na medida do possível e nós estamos aqui para procurar fazer o melhor. Ok? Agradeço a atenção de vocês, vou me despedir e depois a Camila também, mas de qualquer forma que vocês tenham um excelente dia. Até mais. Camila? Muito obrigada, Carlos, foi ótimo a sua sequência, adorei. e é o que você falou mesmo, a questão das nossas disciplinas, elas são dinâmicas e a gente dá para trabalhar a interdisciplinaridade, e é isso, eu só tenho a agradecer, a gente já acabou o nosso tempo, muito obrigada, muito obrigada a todos, tenha um ótimo dia, para todos nós. Obrigada. Até mais. Até mais. Até mais.